Plant Singen é o LP de estreia de Punko, o projeto solo da artista local Liv Jans. O impacto do álbum é instantâneo e duradouro. As músicas são construídas a partir de mantras vocais, sintetizadores em camadas e instrumentação lindamente texturizada que Jans escreveu. Gravou e produziu em casa em 2020 durante um período de três meses, com produção extra e mixagem cortesia de Bonnie Knight. A Mil e The Cinefers. Uma declaração do álbum descreve o álbum como uma exploração íntima de transformação. A estreia crua e reflexiva canta os ouvintes em uma versão futura de si mesmos. Alguém que está equipado para curar enquanto está dentro do mundo de fantasia e abundância de Punko. As letras de Jans contam com sociedade, relacionamentos passados e a raiva daqueles cujos corpos não estão seguros sob o patriarcado, ao mesmo tempo sugerindo o renascimento. A segunda metade do álbum canta os ouvintes no futuro, refletindo sobre momentos de amor e tristeza, despertar espiritual e uma visão de esperança que se entrelaça em cada música. As músicas de Plants Singem tendem a fazer um loop e construir lenta e metodicamente. Eles funcionam melhor se você mergulhar neles, deixando o registro na repetição e deixando as palavras lentamente se insinuarem em sua psique. Plants Singem é uma estreia cativante e imersiva, oferecendo uma introdução poderosa ao ofício único de composição de Punko.